São 12 horas e 8 minutos, meu nome é Ícaro Carvalho, hoje com o ABC aí, fazendo uma atuação vergonhosa. Foi vergonhoso o que a gente viu ontem, o torcedor do ABC ontem foi feito de palhaço assistindo o jogo ontem, do que fizeram aí os jogadores que entraram em campo pela equipe do ABC. Foi feito de palhaço o torcedor ontem, vendo aquela atuação. E outra coisa, outra coisa também, que irresponsável a atitude do Lucas Sampaio no último minuto de jogo, dando um carrinho por baixo, por trás no Pimentinha, não ganhou uma do Pimentinha e fez essa atitude irresponsável. Por que eu estou dizendo isso? Porque não se dá um carrinho desse aos 57 minutos do segundo tempo, para o ABC voltando para casa com um empate sem nem merecer. Então foi muito irresponsável, não estou dizendo que ele fez porque quis, mas foi uma atitude que ele não pensou, pelo menos na minha avaliação aqui. Tá certo? E vem fazendo uma baita temporada o Sampaio, gosto muito, já defendi aqui inclusive, mas ontem ele colocou em risco o empate da equipe do ABC. E tem o América SAF prevendo aí a redução de orçamento, tá certo? Redução de orçamento para 2025. E aí, gente? Convenceu as explicações do pessoal do América? Enfim, vamos debater tudo isso aqui no nosso bate-pronto. Queria já começar pedindo a opinião dos nossos cronistas, que fazem parte da bancada nesse primeiro bloco, o Pedro Brandão e o Itamar Sirico. E aí, Itamar? Fui muito duro nas críticas em relação ao ABC? Não, foi não. Primeiro, boa tarde a todos. Mas se eu tivesse ido, você pode dizer assim. Não, não, tudo bem. Eu acho realmente que o Sampaio foi irresponsável, porque o torcedor do ABC foi feito de palhaço com aquela atuação. Você me lembrou pilhado. É isso aí, pilhadaço. Agora, me chama aí de Mazinho. Chama aí. E aí, Mamá? Mamazinho? Não lhe dei essa liberdade. A gente já se conhece há sete anos. Me respeite. Te respeite sempre. Temos que ser respeitado. Não, cara, você é muito chato. Não, eu não sou chato. Eu sou um cara sincero, sério. Vou te chamar de Mamazinho agora. Não, chame não. Tá certo. Chame por Itamar Sirico. Então, fale do jeito que você quiser. Cara, olha, você não, não. Você, apesar de ter dado aquela escurecida nas cores aí, né, da crítica, o ABC realmente não jogou absolutamente nada. Absolutamente nada. O ABC ontem contou com a sorte e com a incompetência do Sampaio Corrêa. Aliás, muito mais com a incompetência do Sampaio Corrêa do que com a sorte. E no final, com o amigo Alvinegro, chamado Tourinho, né, que era o árbitro que não deu aquela penalidade em cima do Pimentinha. E muita gente tá ouvindo nas redes sociais defendendo de que não foi pênalti, de que ele dobrou o joelho antes e tal, e tal. Ou seja, o que for, acho que ficou muito claro que foi uma penalidade. E ficou mais claro ainda a irresponsabilidade a qual você se referiu do Lucas Sampaio. e responsabilidade num lance final, de um ato final, de uma apresentação medíocre dele, né, que não conseguiu pegar um cara de 36 anos aos 56 minutos na corrida e não pegou o jogo inteiro. E pior do que isso, foi ver o não controle do Roberto Fonseca em relação ao seu próprio time. O que preocupa é isso. Roberto Fonseca parecia ter o time na mão, mas ontem, e em outras oportunidades já, nas substituições e na demora ao fazê-las, ele já deixou a desejar. E ontem, ele, na minha opinião, pensou certo, mas escolheu os homens errados pra cumprir a tarefa. Depois, demorou a substituir. Depois, não entendeu o que todo mundo já tinha entendido, que era o jeito do Sampaio correr a jogar, que era bola no pimentinha e cruzamento lá pro meio da área. E ele continuou, não marcando bem, continuou, aliás, fez mudanças erradas, fez substituições erradas. Eu sei que faltam opções, sei que faltam nomes, mas fez errado de novo. E o ABC, por muito pouco, não sai com prejuízo gigantesco. Acho que, diante de tudo que a gente viu ontem, diante da situação do ABC, o 2x2 saiu de muito bom grado pro ABC. Foi uma goleada. Foi um prêmio, uma premiação pro torcedor ABCdista, um sorriso meio que de canto de boca, mas um sorriso acerdado. Agora, quase que definitivamente, ainda há questões matemáticas, o ABC abandona com isso a briga, né, por qualquer objetivo maior na Série C e se dedica, né, quase que exclusivamente a não ser rebaixado, né. Mas foi lamentável o futebol e eu lamento mais ainda pelo torcedor do Sampaio Corrêa. Primeiro porque o cara que botou a mão, o Jonathan, Jonathan, né, botou aquela mão na bola, na penalidade, foi uma das coisas mais idiotas que já vi na minha vida do futebol. Não tinha motivo algum pra ele fazer aquilo, um negócio esquisitaço. Esquisitaço, esquisitaço mesmo. E antes, pelo menino que deu aquela cabeçada e deixou o Marcos Rocha, Rafael Luiz, deixou o Marcos Rocha na cara do gol. Então, assim, de ontem, em resumo, em resumo mesmo, torcedor, apesar do Ícaro ter dado aquela lapada inicial, em resumo mesmo, o que fica é um ponto. Um ponto, só. É, ontem foi um negócio, assim, constrangedor, né. É, ontem eu fiquei envergonhado de ver o ABC jogando. É, e a gente diz isso, Itamar, porque também, colocando o Pedro agora na jogada, é, o futebol, ele é muito especial, né, um esporte muito especial, em que às vezes você não necessariamente precisa ser o melhor pra ganhar o jogo. O ABC, é, antes do gol, só tinha dado um chute, que foi pra fora. E antes, o Sampaio Corrêa tinha massacrado o ABC, e aí, num erro, o ABC fez 1x0. Aí você diz assim, pô, os deuses do futebol estão com o ABC hoje. O ABC vai pro intervalo. Aí volta, Pedro, com 5, 7 minutos, leva um gol de contra-ataque, cara. É inadmissível isso. Por isso que eu disse aqui, que eu fui tão crítico, que o torcedor foi feito de palhaço de otário ontem, pelos jogadores do ABC, porque foi, foi absurdo isso. E o segundo gol também. Uma desatenção total. Pedro. Boa tarde, Ícaro Itamar, Ricardo Santos, que tá aqui hoje com a gente, você que nos acompanha no Bate Pronto Natal. O ABC tem, tem sido isso na temporada, né, um time que oscila dentro do mesmo jogo. O ABC não tem oscilado na competição, ele consegue oscilar nos 90 minutos. Um grande exemplo disso é a partida que fez aqui contra o São Bernardo. Primeiro tempo muito bom, contra uma das melhores equipes da competição, e aí volta e toma o gol de empate aos 40 segundos do segundo tempo, né. Mal tinha começado ali o segundo tempo. Então, acho que o ABC é muito isso, né, o resumo disso. Tem sempre uma passagem que eu gosto de lembrar muito, assim, quando tem esses resultados, né, o ABC realmente jogou muito mal ontem. E aí eu acho que tem uma coisa também que a gente precisa colocar no jogo, que é o outro lado, né. Ontem o ABC jogou muito mal contra um time que claramente vai cair. O Sampaio Correia vai... Porque o que aconteceu ontem é coisa de roteiro de time que cai, né, que é rebaixado. Porque o Sampaio ontem foi melhor, jogou contra um time que se apresentou muito mal, e mesmo assim conseguiu ficar no empate, né. Então, acho que isso também tem que ser considerado. Mas tem uma passagem que eu sempre gosto de lembrar quando tem esses jogos assim. Juan Carlos Osório, quando dirigiu o São Paulo aqui em 2015, ele caiu na Copa do Brasil para o Juventude, que na época jogava a Série C do Campeonato Brasileiro. Sim. E aí na coletiva de imprensa ele diz, né, que o futebol é o único esporte, a única modalidade que nem sempre o melhor time consegue ganhar, nem sempre o melhor time consegue o resultado necessário para passar, né. E é exatamente, como você disse, Icaro, é exatamente o que aconteceu ontem. O ABC conseguiu ali esse empate, que é muito importante na briga contra o rebaixamento, muito importante para se distanciar dos E4, né. Coloca o ABC nessa partida do próximo domingo contra o Caxias numa posição de que se empatar não é um péssimo negócio, também fora de casa, né. E assim, eu acho que é um ponto muito importante, muito importante. Como o Itamar disse, você tira tudo, extrai o sulco ali e o que fica é esse ponto que foi conquistado fora de casa. E sobre o que o Itamar falou, o ABC tem colecionado, né, Itamar, esse ano, alguns lances bizarros, né. Tem aquele pênalti no início do ano contra o Maranhão, né, que o zagueiro vai cumprimentar o goleiro pela defesa do pênalti. Isso, nunca vi, nunca tinha visto aquilo. Nem pelada, cara, de coração, nunca tinha visto. Pessoalmente, não, eu sempre comento pessoalmente. Televisão eu já vi coisas absurdas, o YouTube então tá uma festa, mas pessoalmente nunca tinha visto. O gol de cobertura do tio Mano Pedro Paulo. Prazer, Itamar. Ou desprazer, né, Itamar. A arbitragem esdrúxula do venezuelano aí um dia desse. Absurdo. E ABC em São José. Rapaz, dá pra fazer um livro, cara. Dá pra fazer um livro. Um livro no final da temporada. Ou uma bela matéria. Igual a gente faz. Ou, se a gente tivesse os vídeos, fazer uma belíssima edição de o pior da Série C, que nós podemos ver com esses olhos que a terra há de comer. É, quem é que diz, é um ditado popular, né? Mas, olha, ontem inclusive, você falou aí da arbitragem do venezuelano na rodada passada. E aí eu acho que a gente precisa falar disso também. Porque ontem, o Vinícius Tourinho, é isso? Isso. Do de Amazonas, né? Ontem, eu acho que o ABC, que foi tão prejudicado nessa Série C, e aí eu acho que isso precisa ser dito. Porque eu estive ontem em alguns debates de grupo de WhatsApp, os caras dizendo, ah, hoje operaram o Sampaio Corrêa, sem anestesia, não sei o quê. Hoje o ABC foi ajudado e tal. Tem que olhar os jogos com o ABC, foi prejudicadaço também. Eu acho que tem que olhar pra isso, né? Uma coisa não justifica a outra. Mas ontem, ontem o árbitro Tourinho, nesse lance do pênalti do Lucas Sampaio, foi um negócio, assim, assustador. Não, ridículo. Foi assustador aquele cara não ter dado o pênalti do Lucas Sampaio. Eu não sei o que foi mais absurdo. Se é o Lucas Sampaio dar aquela entrada por baixo, no Pimentinha, inclusive o Pimentinha, não perdeu um duelo com o Lucas Sampaio. E eu falei aqui, falei aqui no início do programa, que eu gosto do Lucas Sampaio. Já elogiei em outras transmissões que eu gosto do futebol dele. Achei ele um cara físico, que ajuda muito ali o ABC, mas ontem ele não esteve bem. Tava mal, tava descontado. O ABC todo tava muito desconcentrado. E esse lance aí, cara, que sorte o Arthur não ter dado. O ABC todo fora de posicionamento. Mas não era só ele, né? Não era todo. E o zagueiro do Sampaio, que meteu uma cortada na área aqui. Ali vôlei de praia, cara. Aquela passada que o cara dá de segunda, né? Aquela passada de segunda. Botava uma rede ali. Cara, dá pra fazer um negócio sensacional. O que vamos fazer no final do... A gente tem que fazer isso, cara. A gente precisa fazer isso. E, cara, horrível. E mesmo assim, o Sampaio Correio foi melhor do que o ABC, cara. Mesmo assim, com toda a bacharia, como diria mesmo, foi melhor do que o ABC. E graças muito ao pimentinha. Por isso que o pessoal disse, e pimenta nos olhos dos outros é refresco. Cara, ele... Foi nos olhos do Lucas Sampaio. Foi nos olhos de Lucas Sampaio. Foi nos olhos de todo mundo que foi ali querer fazer cobertura. Saiu todo mundo com os olhos vermelhos. É, meu amigo. É impressionante. E o que eu tava... Volto a dizer. O que me impressiona, Pedro, é que o cara tá lá à beira do campo. Cara, não tem ninguém... Não tem ninguém pra dizer. Rapaz, faça a cobertura ali. Ele botou o Valfrido. Valfrido começou, mas depois desapareceu de lá também. Quem foi marcar foi o Alisson. Cara, quem marca melhor? Valfrido ou o Alisson? É. Ontem foram 16 finalizações a 7. Quantas bolas na área? 30. 30 bolas aéreas a 7. Ontem foi chuveiraço total. O Sampaio Corrêa não fez gol de cabeça porque acertou uma na trave, porque perdeu outra. E mesmo assim, veja que os gols do Sampaio Corrêa todos saem de bolas cruzadas. De linha de fundo. O Natson foi de cabeça, mas não foi aquela bola aérea no segundo pau, né? Pois é. Cruzamento ali. Mas é cruzamento. E, poxa, eu estava... Eu disse... Eu desculpei na minha rede social. Eu não faço scouts, cara. Você vê dois jogos, você vê os comentários e todo mundo sabia que era assim. Aí o que é pior, quando foi no intervalo, o cara botou um jogador de 1,97m. Tu acha que o cara botou o cara de 1,97m para fazer o quê? Para cadenciar o jogo, então. Para cadenciar o jogo. Para tocar a bola. E esse cara de 1,97m fez um gol e não foi de cabeça. Fez no chão, mas a bola, originalmente, foi para dentro da área do ABC, por cima. É. Então, gente, cara. Não tinha nada. O ABC ontem teve uma sorte. Aquela sorte que se eu fosse... Eu tivesse aberto uma casa lotérica, naquela hora fosse os caras do ABC, eu passava para fazer uma fezinha. Joguinho do bicho. Eita, pode não, né? Esse é o de pode não, o jogo do bicho. É o mais escandaloso que a atuação. Todo mundo sabe, todo mundo joga e não pode. E não pode. Vamos trazer a tabela dos jogos restantes do ABC.